Eu sou o Gabriel Amaral, tô aqui mais uma vez aqui no Raiz Tricolor, fazendo um vídeo. Pra quem perguntou, muita gente viu no vídeo de ontem, viu a live do Jornada também perguntou onde eu tô. Tô viajando, não estou em casa. Estou em Urubici, na Serra Catarinense, na Serra de Santa Catarina. Pra lidar naquela descansada, né? Também, tempo de sem futebol, né? De recuperar um pouquinho as energias também junto com a família. Mas, vamos lá. Sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. E o vídeo de hoje, cara, ele é um vídeo que eu costumo fazer, assim, quando eu tenho esse tempo e tal, pra poder dar uma... Sabe aquela hora, eu chamo isso de checkpoint. O que é o checkpoint? É, pra quem joga videogame aí vai saber. Especialmente pra quem joga Sonic, mas você vai identificar isso aí pra qualquer... Qualquer jogo tem isso. O Sonic, eu joguei muito aquele Sonic The Edge, não sei como é que se fala, eu era criança quando eu jogava. Mas que você tinha ali um marco. Você tava no meio da fase, aí você, pum, passava ali naquele checkpoint, pum, rodava o negocinho. E a partir dali, se você morresse logo depois, quando você voltava, você voltava a partir dali. Então, são marcos de dentro da temporada do Fluminense, esses checkpoints, um ponto de checagem, um ponto de atualização, que a gente precisa parar e dar uma olhada e falar, beleza, como a gente está nesse momento aqui? Porque a gente vai partir deste momento pra nossa próxima jornada. E a temporada tem muitos checkpoints. Se você faz, por exemplo, 2023, o Fluminense no seu primeiro checkpoint, né, que é após ali o 7x0, o primeiro trimestre do Fluminense, ele é marcado por um time que não tinha em sua equipe titular o Alexander. O Alexander jogava como lateral esquerdo, não jogava na volância. Não tinha Marcelo, ele não tinha chegado ainda. A gente via o Martinelli como titular e a gente viu que depois, quando vem a segunda parte da temporada, a gente vê já um Alexander pelo meio, o time tendo aquela embalada com sequência de vitórias, com o Marcelo na lateral esquerda, já com a chegada do Thiago Santos. E aí depois vem a lesão do Alexander. A gente vai ver, talvez, o terceiro momento na temporada, após ali o mês de junho, que era um time com lima de volante, um time que demorou muito a se acertar, não conseguia, passou o pior momento do ano, o resto do time se mantendo, né, a escalação padrão de 2023 praticamente inteira, até o momento em que o Martinelli entra e a gente vai para o quarto momento da temporada, quarto e último, né, momento da temporada onde o Martinelli entra e o time fica reconfigurado, né, ali, o time titular. E a gente consegue lembrar desse checkpoint, né, a virada de chave do time com o Alexander e Marcelo é o Fla-Flu, né, da final. A virada de chave do time com o Lima, e a gente vendo que não funciona, é justamente aquele jogo contra o River Plate lá na Argentina, talvez seja um dos mais marcantes ali, enfim. Então você tem esses pontos marcantes, né, de um jogador, talvez para o Martinelli seja o Olympia, não sei, aí esse do Martinelli é um pouquinho mais complicado. Mas a gente vai vendo isso, a gente tem esses checkpoints ali na temporada, e a gente está chegando num deles, cara, um momento onde a gente já se classificou em todas as competições que a gente tinha para se classificar, e eu tenho certeza que ao final da temporada a gente vai olhar para este momento agora, esta data FIFA, e a data FIFA é interessante porque tem uma em março, só faltando ali a final do Carioca, ela tem uma em junho, no momento em que o Brasileirão dá um instinto ali de 10, 12 jogos seguidos, né, que pausam os mata-matas, e ela tem uma outra em setembro, que é justamente quando você corta, e se você ainda estiver no mata-mata, você corta para as semis ou para as finais dos torneios que você está, ou então se você não está, é justamente a reta final do Brasileirão. E a gente vai olhar com certeza para esse momento aqui, esse momento de junho de 2024, no futuro, como um momento onde a gente tomou decisões. Isso por quê? Porque, vamos lá, se a gente olhar, eu acho que não há discussão sobre goleiro hoje no Fluminense, todo mundo aqui tem o direito de ter 24, 30, 50 horas de raiva logo após um jogo, eu acho que 24 é o limite, tá? Após um jogo, todo mundo tem o direito de ter, de ficar puto com alguma coisa que aconteceu meio irracionalmente. Então, tipo, se o Germancano perde um pênalti, você tem direito de dizer que o Germancano tem que sair do Fluminense, de que é pipoqueiro, não sei o quê. Passou 24 horas, você não tem como continuar nessa, falando loucuras, porque senão você é só maluco. Então, o Fábio ir para o banco, ou tirar o Fábio do Fluminense, me parece pouco lógico. Me parece, assim, beira à loucura. Primeiro, porque o reserva dele é o Felipe Alves, tá? E aí, assim, desculpa. E o terceiro reserva é o Vitorio. Desculpa, o Fábio, com o pé amarrado nas costas, joga melhor do que esses dois que eu citei. Agora, mesmo se não fosse falar de contratação e etc, você tira ali a questão da idade do Fábio, o ano do Fábio é espetacular. E se ele está falhando com os pés, está tendo problema com os pés, tem que se ajeitar o problema dele com os pés. E não se tirar o melhor goleiro no desempenho do gol para poder ajustar, querendo, com a questão com o Pekka. Porque, assim, desculpa, um carro de Fórmula 1, o cara fala, não, vou disputar Fórmula 1 com um up, porque está gastando combustível demais e o up é econômico, né? Não, pô, a prioridade do cara é o quê? Ser rápido, não é? Então, se ele é rápido, a prioridade do Fábio é ser goleiro. Então, seja goleiro. Pô, então, é Fábio o goleiro. Mas na lateral direita, a gente começa as discussões. Mas quem é o lateral direito titular do Fluminense hoje? Samuel Xavier ou Marquinhos? Eu chutaria que o Samuel Xavier. Eu ainda continuo achando que o Samuel Xavier que está lesionado. O gramado dele já está todo de volta, né? Mas ele teve ali uma lesão, já meio que voltou, está treinando normalmente, mas ainda não foi relacionado. Mas o Samuel volta com o status titular. O Marquinhos, ele não vem sendo utilizado de lateral direito. Ele vem sendo escalado naquela posição, recompõe ali na marcação, mas quando o Fluminense tem a bola, ele é um outro ponta. Isso funciona em todo jogo? Para mim, não. Para mim, isso funciona em jogos específicos. Então, para mim, o Samuel Xavier seria o titular do Fluminense. Mas essa vai ser uma das decisões que o Diniz vai ter que tomar. E o Guga? O Guga é reserva. Isso é fato. Por exemplo, na zaga, o Thiago Silva vem e ele é titular. Se o Thiago Silva quiser ser presidente do Fluminense, o Mário renuncia para ele assumir, de alguma maneira. Agora, quem joga ao lado do Thiago Silva? A gente precisa definir algumas coisas. Por exemplo, quem joga ao lado do Thiago Silva é o Marlon ou o Felipe Melo? Aí a primeira definição é, o Marlon vai ficar? Se o Marlon ficar, eu diria que tem poucas chances dele ser titular ao lado do Thiago Silva. Eu ainda acho que o Diniz vai tentar o Felipe Melo e o Thiago Silva. Mas para isso, o Felipe Melo tem que ter condição física. O Phil falou uma coisa muito interessante que eu fiquei ali para analisar isso, que é o seguinte, a galera fala, pô, mas espera aí, o Felipe Melo não vai ver problema de perder a vaga dele para o Thiago Silva. Mas não é assim que funciona. O Felipe Melo não está perdendo, tem duas vagas na zaga. Então, se o Thiago Silva chega e ele sai, ele não está perdendo a vaga para o Thiago Silva, ele está perdendo a vaga para esse daqui, para o companheiro do Thiago Silva. Mas eu acho que o Felipe Melo está vendo cada vez mais o corpo dele dando sinais. A gente está vendo, a maior parte das partidas ruins do Felipe Melo que a gente cita é por questão física. Então, nesse momento, tanto o Felipe Melo, por essas questões que eu citei, quanto o Marlon, tanto pelo futebol, mas vá lá, também pelo contrato, são incógnitas para o resto da temporada. E o Diniz vai ter que ter uma escolha. Uma dessas escolhas passa pelo Magno, pelo Magno, Magno Navarro. Imita o Marlon, Magno Navarro. Passa pelo Marlon também, o Marlon queria ficar. mas ele ficando, eu chutaria que em algum momento a gente vai sim ver o Marlon titular e o Felipe Melo no banco, não sendo por questão só ali que ele está poupado e etc. Vamos ver como é que o Diniz vai lidar com isso. E ainda vai ter que lidar com, por exemplo, o Manuel, Thiago Santos, Antônio Carlos. Esses jogadores, como é que eles vão fazer? Eles têm alguma chance no Fluminense? Alguns deles, inclusive, têm contrato até o final do ano, no caso do Manuel. Enfim, o Diniz vai ter que lidar com isso também, mas provavelmente não serão titulares. Na lateral esquerda é Marcelo, isso não tem discussão. Está bem fisicamente, tem jogado e tal. Se, quando ele não jogar, é o Diogo Barbosa. Isso é lateral esquerda, porém, o que parece é que tem menos discussão nesse momento. No meio de campo, eu diria que também não tem discussão. A volância é André e Martinelli. Tendo os dois, é André e Martinelli. Fato, acho que ninguém hoje tem uma discussão sobre isso. Dito isso, o André pode sair, pode ser negociado. E se o André for negociado, como é que fica o Alexander? O Alexander fica no Fluminense? O Alexander sai? O que vai rolar em relação a isso? O Alexander ficando também no Fluminense, porque foi um cara que teve propostas também lá de fora, teve sondagens e etc. Ele é a opção para jogar ao lado do Martinelli? O que o Alexander precisa para conquistar a confiança não só do Diniz, mas também da torcida? Acho que o Alexander já conseguiu reconquistar, ou melhor, retirar o status ruim em que ele estava pós-lesão. Pós-lesão, o Alexander estava com status meio ruim. E ele já conseguiu melhorar isso. Mas ainda não chegou a um nível de status, nem para o Diniz, nem para a torcida, que ele tinha lá atrás no início do ano de 2023, como eu citei, que ele era titular absoluto, no início, meio do ano. Vai precisar trabalhar isso. E quem que a gente tem mais de opção para esse Gabriel Pires? Se ele sair do DM, conseguir jogar a consequência, é uma opção? É, mas... É complicado, né? Ele tem que sair do DM, né? Se pegar aquele exemplo lá do Fiat Up, do Up lá, do Volkswagen Up, na Fórmula 1, né? Se o Up conseguir botar 300 por hora, ele disputa a Fórmula 1. O Gabriel Pires vai ter que fazer isso daí. E tem o Lima também, né? Nessa posição, o Lima acho que está na frente do Alexander. É uma outra dúvida que o Diniz também vai ter que escalerecer aí. Para mim, não. Para mim, não. Nessa posição, não. Meio de campo, tá? O Ganso é o titular. Ninguém tem discussão. A discussão nesse momento é se o Ganso tem reserva. E isso vai passar principalmente por dois jogadores que vieram nessa temporada. Renata Augusto e Teirães. Eu acho que o que tem que passar na cabeça do Diniz neste momento é esses dois jogadores têm salvação no curto prazo? Se a resposta for não, o Diniz precisa encontrar rapidamente a salvação para eles no médio prazo. Porque para esses jogadores se tem como esperar uma salvação no médio prazo. Por que eu estou falando de médio prazo? Estou falando de ano que vem. O Renata Augusto é o quê? Está mal fisicamente? Cancela esse ano. O cara ainda tem contrato. Relaciona ele ainda. Mas faz um trabalho específico para o ano que vem. O time vai estrear mais tarde, ele estreia cedo. E ele desempre... Eu acho que tem tempo para se fazer isso com o Renata Augusto e com o Teirães. No médio prazo. Com quem que não tinha tempo para fazer isso? Com o Léo Fernandes. Porque o Léo Fernandes tinha um contrato de empréstimo de um ano só. E se com seis meses você percebe que no curto prazo o cara não rende, é melhor você sumir logo com ele. Porque você não vai ter condição de comprar mesmo. Ele vai sair daqui a pouco. Então o Renata Augusto e Teirães tem essa condição. Agora, tem solução para eles no curto ou no médio prazo? Minha opinião, no curto prazo, nessa temporada ainda, os dois, principalmente o Renato, tem qualidade suficiente para decidir partida a favor da gente. Sem dúvida nenhuma. Mas não é o que aparentou em seis meses de contrato os dois. Até agora, esses seis meses dentro do Fluminense, ou mais precisamente... Não, até os dois estrearam ali no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, já com o time alternativo ali do Marcão e tal. Eu não consegui ver solução no curto prazo para ainda nessa temporada para eles, não. Então assim, o Ganso tem reserva? Hoje, o reserva do Ganso é o Lima. Para mim, minha primeira opção. Se o Lima não estiver sendo utilizado em outra posição lá de Severino, muda a dinâmica do time. Eu não gosto ali de tirar o Ganso e botar o Lima. Mas você muda a dinâmica do time. Para mim, hoje, a solução para a saída do Ganso do Fluminense é mudar a dinâmica do time. O Lima não vai pisar na área igual o Ganso pisa. O Lima não vai fazer uma saída de bola com qualidade igual o Ganso faz. O Lima vai entregar o quê? Velocidade. Talvez condução de bola, que é algo que o Ganso não entrega. E aí você tem que mudar a dinâmica do time para um time mais reativo. O Diniz vai fazer isso? Provavelmente não. Mas é a minha ideia ali relacionada ao Lima. Vamos ver como é que o Diniz vai escolher isso também. Quando não tiver o Ganso, quem joga? Qual é a aposta do Diniz no curto prazo nesse momento? Nas pontas, para a gente caminhar aqui para o encerramento. E só... É, vamos lá. Porque o Marquinhos está aqui de novo. O Marquinhos está lá como lateral, mas está aqui como ponta. Hoje, com todo mundo disponível, a ponta é Marquinhos e John Arias para o Diniz? Para o Diniz eu não sei a resposta. Eu não sei o quanto de moral o Keno tem com o Diniz. Para a torcida eu diria que 95%, 90% a maioria aí vai concordar que com todo mundo disponível e o Marquinhos jogando na frente, é Marquinhos e Arias jogando mais abertos por parte do Fluminense. acho que passa muito por isso. Sobre o Keno, o que o Keno precisa? O Keno está faltando para ele, para mim, regularidade. O Keno tem ápices de bom futebol nesse ano. A reestreia dele no ano para mim contra o São Paulo é uma partidaça do Keno. É muito boa. O Fluminense não ajudou dentro daquele jogo. Ele teve ali o limite físico voltando de lesão. Você tem lampejos de bom futebol no Keno. Está faltando para ele regularizar. Regularidade. Não sei se isso ainda é um efeito físico da lesão que ele teve. Não sei se é falta de confiança. Não sei se é só... Porque assim, o Keno não é esse jogador. O Keno é um jogador muito... que tenta muito dentro do jogo. Em alguns jogos eu vi o Keno tentando e não acertando. Em outros eu vi ele te escondendo do jogo. Então, o Keno é um cara que obviamente está à frente do Renato Augusto e do Teranjo nessa questão de curto, médio prazo. O Keno tem salvação no curto prazo, sem dúvida nenhuma. Mas hoje, se eu tenho uma final pra escalar, eu vou de Marquinhos e Áreas ao invés do Keno. O Keno vai pro banco. Apesar de ser muito importante. Além daquelas duas assistências da final da Libertadores. Ele fez mais coisas além daquilo. Às vezes fica a gente pensando assim, só deu duas assistências na final da Libertadores. Pois é, deu mais assistência do que você que está assistindo. Mas ele fez mais coisas também. Nessa ponta aí ainda. Enquanto o cara aqui corta piso como ninguém. Dá uma paz aqui o negócio. Eu comecei a gravar, o maluco decidiu usar uma maquita pra cortar piso. Inacreditável. Mas vamos lá, né? Douglas Costa pode crescer ainda dentro da temporada? Acho que o Douglas Costa... O que está faltando pro Douglas Costa, cara? O Diniz, ultimamente, nem colocado ele tem, né? Direito a seu... Pelo menos, ele entrou num jogo recente, mas nesse jogo recente que ele entrou, ele praticamente não apareceu também. Então, fica aí. Douglas Costa. O que falta pro Douglas Costa? É uma boa pergunta. Queria muito entender. O Douglas Costa está aí. Desde a lesão, não conseguiu engrenar em momento nenhum. Quando engrenou, teve lesão. E ainda tem o Isaac aí, né? O Isaac é figurante da temporada, né? Nesse caso, mais uma vez, parece ser figurante. Então, vou passar batido. Pra fechar a centroavância, cara, era pra ser um igual ao Fábio e ao Marcelo. Mas não tá sendo, né? Que eu só menciono aqui e falo, meu amigo, não tem boa, tem que manter, etc, etc. Mas, assim, eu tenho que fazer essa pergunta aqui. Até quando o Germancano é titular absoluto? Veja, eu não tô fazendo a pergunta do tipo, até quando vai manter esse cara? Não, eu tô questionando mesmo. Até quando o Germancano... Quantos jogos ele vai ficar sem fazer gols a mais até o Diniz decidir tirá-lo do time titular? Ou, melhor, o que precisa acontecer pra ele tirar do time titular? O Germancano tem cinco gols na temporada. Ele é o dos times do Rio de Janeiro, ele é o centroavante que menos fez gol. Isso, considerando que o Tiquinho se machucou, ficou fora, não sei o quê. E tem seis gols, se eu não me engano. O Tiquinho não anda. Não vou nem comparar aqui com o Pedro e com o Verrete, que fizeram mais, obviamente. Então, assim, e olhando pra dentro também, o Germancano faz um ano ruim, assim. É um ano que eu diria que tá de médio pra ruim, e ele é péssimo, considerando que a gente tá falando de um cara que fez 44 e 40 gols nas últimas duas temporadas. Agora, pra mim, e eu acho que é a mesma lógica do Diniz pro Germancano e pro banco, você não precisa só do Germancano mal. Você precisa de um... Alguém vindo bem. Ele não vai tirar o Germancano pra botar uma incerteza. E o John Kennedy hoje, que é esse banco que botei aqui em JK, precisa fazer o quê pra ser titular? O John Kennedy é uma incerteza. O John Kennedy. Ele hoje é uma incerteza no Fluminense. Eu diria até que, neste momento, ele foi promovido a incerteza. Depois de ter feito dois gols nos últimos três jogos, né? Ele fez gol contra o Alianza e já tinha feito gol no... no jogo que ele pega o rebote, assim que a bola bate na trave, ele pega o rebote, sumiu da cabeça agora. Juventude. E fez gol contra o Juventude. É... Então... Não, que Juventude, pô. Fez gol contra o Serro Portenho. Serro Portenho e Alianza Lima. É... Então, assim, ele... Tem essa parada aí sobre o John Kennedy, né? É... Ele foi promovido. Eu diria que ele foi até promovido ao... A incerteza. Porque, até então, ele... O ano dele era... Horroroso. Era muito ruim o ano do John Kennedy. Então, esses últimos jogos deram uma confiança, ponto D. Eu acho que se o John Kennedy manter a pegada desses últimos três jogos, aí eu acho que o Diniz começa a falar de barrar o Cano mesmo. Porque ele tem um banco vindo a ponto de... É... É... Você tirar o German Cano. Porque você tirar o German Cano pra botar o John Kennedy. O John Kennedy ir mal pra dois jogos depois de voltar o German Cano, você só tá, talvez, é correndo um risco de alguma coisa acontecer, algum problema acontecer. Enfim, você não sabe como o Cano reagiria a isso. Enfim, o problema tá só criando talvez um problema. Então, o John Kennedy precisa deslanchar na temporada. Na verdade, o German Cano precisa deslanchar na temporada. Mas eu só vejo a ótica de uma hipótese do Diniz mexendo nisso. Só com o John Kennedy começando a jogar muito. E outra opção, o Cauê Elias que eu botei aqui, a mesma lógica do Isaac, né? Meio que figurante pra essa temporada. Foi até promovido a terceira... Terceira força ali por conta da lesão do Lelê. Acho que fez um bom resumo, né? Da temporada. Até agora e do que a gente pode ver pra temporada que vem. Discordou de alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Esqueci de algum jogador de repente de mencionar que não seria figurante, obviamente. Figurante eu não mencionei todos. Coloca aqui embaixo. Tinha o Calegari também, né? Mas... O Calegari voltou? Até agora eu não vi. Não viu, né? Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.